Olá, você sabia que as gerações ganham nomes? Por exemplo, quem nasceu entre as décadas de 60 e 80 é da geração X, de 80 a 95 é da geração Y, de 95 a 2010 geração Z e de 2010 para cá temos a geração Alfa. Para falar sobre como são essas crianças, convidamos a Sabrina Kim, mãe do Luca de 10 anos e do Leon de 7 e a Bea Carvalho, que é palestrante futurista. Bea, explica para a gente como é que é o seu trabalho. O meu trabalho é visitar o futuro, ver as coisas que estão se desenvolvendo em relação ao futuro, como inovação, as gerações e trazer essa discussão para que as pessoas possam refletir sobre isso, sobre o que está acontecendo, sobre as tendências do futuro. Quer dizer que dá para prever o futuro? Não é uma coisa assim, mãe de nada, mas são algumas coisas que você já começa a ver como tendência, muitas coisas que já estão. Então, às vezes eu falo, nossa, hoje me convidaram para falar do futuro e eu só falei coisa do presente, porque muitas dessas coisas estão acontecendo à sua volta e você ou não percebe ou coloca isso como se fosse uma coisa que ainda vai acontecer. Então, é botar um pouco de luz nesses assuntos que estão aqui pipocando em volta da gente e que a gente deve prestar mais atenção para poder ter uma melhor compreensão da sua vida, da sua atuação no mundo. E é interessante você analisar aí o perfil da criança, do seu filho, a partir da época que ele nasceu. Você já parou para pensar isso nas gerações dos seus filhos? Porque eles estão em gerações diferentes, é isso? É, eles estão em gerações diferentes. São quatro e três anos de diferença, mas eu sinto algumas diferenças em relação como você lida com a tecnologia. O que você já sentiu do Luca e do Leon? É, do Luca... Eu penso até na época do pré-natal, né? Na época do Luca não existiam tantos tipos de ultrassom. Três anos depois tinha o 4D, tinha a foto impressa, assim, já foi muito diferente, eu acho, nisso. E eu vejo que o mais novo, ele consegue ver os gadgets, né? O iPad, relógio, tudo com uma coisa só, né? É mais integrado. É porque o Luca, quando nasceu, estava bem nessa fase de transição, né? Acho que ele nasceu no último ano aí da geração Z. Então, quem pegou essa transição, não é tão tecnológico quanto quem já nasceu dois, três anos depois, que praticamente já nasceu com o dedinho aí. Para eles é tudo touchscreen, né? Para o mais novo, assim, é tudo touchscreen, tudo se comunica. Essa geração alfa, que é hiperconectada, né? Para eles é tudo natural a tecnologia. E cada vez mais, né? Essa geração é a primeira geração que ela nasce totalmente no século XXI. Porque o Z, uma parte nasceu no século passado e uma parte nesse século, né? E ela não é só a questão do touchscreen. Quer dizer, na realidade, a interação dela com humanos, com robôs e com a inteligência artificial é uma coisa só, né? Ela passa de uma coisa para outra sem esses obstáculos que a gente tem. A gente fala, agora eu vou ligar tal coisa, agora eu vou desligar. Mas aí precisa ter um certo cuidado, Bea? Até para ter esse contato pessoal, não viver só nesse mundo virtual, tudo misturado? Você se preocupa com isso, Sabrina? Até para não ter um acesso, né, de tecnologia? É, porque é perigoso. É, é. Tem que ter cuidado, tem que ter os limites, mas eu acho que eles mesmos, eu acho que uma geração depois da minha foi usando a rede social de um jeito maluco, se expondo, enfim. Eu vejo que a geração deles, eles têm um pouco mais de resguardo. O meu filho mais novo, ele até fala, mamãe, não tira foto, não posta, não grava. Eu acho que eles têm mais cuidado com isso. Mas e o excesso de tela, o excesso de tecnologia? O que isso pode causar, Bea? Eu acho que você pode tentar, né, colocar alguns parâmetros aí, de agora nós vamos jantar, agora nós vamos fazer isso e tal. Mas essa relação com a tecnologia, não dá para você mexer nisso, porque assim, as nossas gerações, quer dizer, aqui nós temos várias gerações, nós usamos essa tecnologia como uma ferramenta. Então, eu vou escrever um artigo, eu vou procurar isso no Google. Então, você vai até lá. A geração A, ela está imersa nisso. Ela não vai, ela está. Ela é, né? Olha, vamos para o nosso papo de rua com a participação dos nossos telespectadores. Meu nome é Alcino Ferreira. Minha profissão, eu sou docente. E trabalho também como diretor de saúde no Hospital das Clínicas. Já ouvi falar sobre essa geração alfa. Eles madurecem muito rápido, né? Eles têm uma informação muito facilitada. Eles conseguem descobrir tudo antes de qualquer diálogo, qualquer conversa. Eles conseguem, no meio de digital, ir lá, perguntar e já ter a resposta. É isso do acesso à informação é muito interessante, né? Porque eles têm acesso a tudo, a todo tempo. É muita informação, muito estímulo também, né? Sim. E uma coisa que você fala, bom, então o que eu posso fazer? Ele entende mais de tecnologia do que eu, ele já acessou tudo, ele já sabe tudo. A parte, ele fala um amadurecimento, né? Na realidade, a parte de amadurecimento psicológico e social é a parte que nos cabe. Que precisa ser trabalhada, né? Essa parte. Essa inteligência emocional. Porque a outra você já perdeu dele. Isso aí é um resgate das gerações anteriores, então, né? As gerações precisam estar conectadas também, interligadas, né? Elas precisam estar conectadas e entender que também não é ensinar o que a sua avó ensinava. Ah, na minha época era tudo melhor. Não é isso, não é isso. Mas é ajudá-lo a compreender emoções. Sim. Então, esse é o papel dos pais e dos educadores. Incentivar esse contato pessoal, né? Exatamente. Por que eu estou com raiva? Por que isso me fez chorar? Esse tipo de educação social é que é o nosso papel. E não querer proibir a tecnologia. Não é isso o seu papel? E pelo nosso Facebook, chegou a pergunta do Ednei Souza, de Itatiba, São Paulo. Quem define ou classifica essas gerações? Como e em que é embasado o critério de classificação das gerações? A geração mimimi pertence a qual dessas classes? Bom, os critérios são definidos em geral por... Ou sociólogos. É uma coisa assim que vai tendo um certo conjunto de coisas que as pessoas vão concordando, né? Mas acho que um dos institutos que a gente deve citar é o Peel Research e a McGrindle. São institutos cujo objetivo é pesquisar essas gerações, esses comportamentos. Agora, o que ele falou da geração mimimi? A geração mimimi é uma geração transversal, né? Tem a ver com o seu estado de espírito. Então, você pode ter 60 anos e ser mimimi, tudo se reclama, tudo você acha um saco. Você pode ter 15 anos e ser mimimi. E ser mimimi é o seguinte, é uma condição que você prefere reclamar do que levantar do sofá e fazer alguma coisa. E o difícil de evitar isso que a Mariana falou é de ficar comparando, né? A gente sempre compara, né? Ai, na minha geração foi assim, comigo foi desse jeito. É difícil não comparar, né, Sabrina? É que eu acho que é essa crise geracional, né? Que vai sempre existir, né? Tem os mais velhos e os mais novos. Acho que sempre vai ter essa... Mas tem esse saudosismo, né? Também, também. E às vezes a pessoa começa a falar tanto daquilo, eu falo assim, não, mas vem aqui. Era tão bom assim quando você era pequeno? Não era. É que a gente esquece da parte do... É, a gente lembra, assim. Você não vai conseguir fazer uma criança hoje de 5 anos fazer as mesmas coisas, né? Ou achar que é legal viver sem internet. É, entendeu? Então, tem que evoluir. Olha, e ainda no programa de hoje, temos uma entrevista com o palestrante Dado Schneider, que faz sucesso entre os adolescentes. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre a geração alfa dos nascidos depois de 2010. A gente pode dizer que eles vivem numa era da inteligência artificial? E o que que isso até interfere no cérebro? Porque hoje em dia é aquele negócio, você faz uma pergunta, todo mundo vai lá e procura no buscador da internet, né? Isso pode ter uma interferência até cerebral nessa geração? Olha, exatamente isso daí não é a minha área, não saberia dizer. Mas o que eu posso dizer é que eles já nascem com um tipo de cabeça em que eles vão viver no mundo, eles vão ser adultos no mundo, em que inteligência artificial vai ser mato, né? Em que todos os lugares e todas as coisas vão ser sensorizadas, né? Espera-se que até 2030 hajam mais de 100 trilhões de sensores no mundo. Quer dizer, tudo vai ter... O que quer dizer sensor, né? Quer dizer que você tem algum tipo de interatividade com as coisas. Então, essa mesa tem um sensor, você tem algum tipo, um ou mais, né? Sensores. Até conversar com a mesa. Exatamente, então, a mente deles é muito diferente, por isso que a gente fica assustada, geralmente, ah, pegou, ah, pegou o relógio, já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo. Porque eles vieram preparados para viver, conviver num mundo que tem robô, que tem inteligência artificial, que tem realidade aumentada, que tem todo tipo de coisa, mas eles vão ficar assim, ah, 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 eles vão... É, é o mundo deles, é o natural. Nós que vamos ficar assim, meu Deus, aconteceu isso, né? Mas o que a gente tem visto e tem saído muitas pesquisas em relação ao excesso e, principalmente, esse uso da tecnologia muito precoce, né? Tentar evitar que crianças até dois anos de idade utilizem as telas para segurar um pouco e impor um certo limite para não ter um exagero, né? De tecnologia até por causa de transtornos, né? De déficit de atenção, de uma hiperatividade. É, eu penso assim, não dá para não fazer o uso da tecnologia, né? Porque aí eu acho que também dá o efeito contrário. Mas tentar entender o que que é, como era, a gente era naquela idade. Eu penso assim, por exemplo, ah, as crianças têm acesso, elas conseguem achar informação, mas tem muito lixo, né? Acho que eu penso assim, como mãe, a gente ensina a pesquisar, né? Dentro da pesquisa, essa informação eu vou usar, não vou usar? E aí, isso é uma coisa que o cérebro faz e não é a internet que vai definir. Pontuar, né? Os pais estarem ali... Exercer a crítica. Isso, é a qualidade. Então, sei lá, vamos estudar sobre as fases da lua, por exemplo. Esse site está dizendo isso, outro site está dizendo aquilo. Como é que a gente conversa? O que que é real, né? O que que eu posso usar de informação? Para entender o que é fake news também. Porque também a gente não pode passar a viver num mundo totalmente virtual de fake news, num mundo da fantasia. Esse é um risco, Bé? É, eu acho que, assim, os grandes críticos dizem que a maior habilidade do século XXI será você ser um ser humano crítico. Então, para mim, isso define tudo, né? Eu acho que tem muito esse exemplo que ela falou. Então, como você ajuda o seu filho a ser crítico, né? Fala, olha, isso falou isso, isso falou isso, falou aquilo. Como que essas coisas, né? O que que tem a ver? O que que parece? E o seu professor falou aquilo, né? O que que... Desenvolver isso, né? Porque isso não é uma coisa... Você não pode dar a qualidade para o seu filho ser crítico, né? Ele tem que... Você tem que praticar, né? Desenvolver. E eu fui conversar com o Dado Schneider, que faz sucesso com palestras, inclusive para adolescentes. A gente tem que adequar a linguagem a cada público. Eu pego o que eu estudo e o que eu pesquiso e monto o conteúdo com uma linguagem que qualquer público pode entender. No próximo bloco, tem a entrevista completa. O Papo de Mãe está de volta falando sobre a geração alfa das crianças nascidas depois de 2010. Bea, dá para imaginar, né? Como serão as profissões do futuro? Porque a gente fala muito assim, ah, eu quero que meu filho seja advogado, médico, engenheiro, as profissões tradicionais. Mas vai mudar tudo no futuro? Vão surgir outras que a gente nem imagina? Eu acho que sim. Quer dizer, algumas já estão surgindo agora, né? Quer dizer, tudo que está ligado a codificar a tecnologia. Existe, por exemplo, a gente fala de falta de emprego, mas tem no Brasil, com todo esse desemprego, tem milhares e milhares de vagas que não são preenchidas, principalmente de tecnologia, por conta de não ter pessoas que saibam, né? Porque as crianças ainda não podem trabalhar, né? E as crianças ainda não podem trabalhar, sim, mas já já elas vão estar lá. Isso é uma coisa. E a outra coisa que tem a ver com o que a gente estava falando, delas passarem de uma coisa para outra sem obstáculos, sem medo, né? Assim como tem outras profissões que já desapareceram também, né? Sim, mas essa qualidade das crianças se movimentarem por várias coisas, permite também que elas sejam aptas às novas profissões que vão ser interligações das coisas. É, porque a gente ouve muito assim dos robôs, né? Juízes robôs, médicos robôs. Então, os profissionais vão ter que se reinventar, né? Para assumir esses cargos? É, eu acho que os mais velhos têm que se reinventar. No caso dos mais novos, eles não vão se reinventar, eles vão ser. Mas eu digo mais ainda do que isso, que é assim, é o neurobiotecnólogo. Entendeu? Não é? Acumulando a função. É, porque as coisas, elas são integradas. Não adianta você ser biólogo, você ser neurologista. Como que... Você ser engenheiro. Então, são essas coisas, quer dizer, não só eu que sou, sei lá, engenheira, saber trabalhar junto com ela, que trabalha com o cérebro e com você, não só essa capacidade social de saber trabalhar junto com as outras pessoas, como eu mesma ser, acumular essas coisas, porque só assim você vai conseguir resolver os problemas do futuro. E Sabrina, como mãe, quais são as suas preocupações em relação à questão dos sentimentos mesmo, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, parece tudo muito robotizado. E nós não vamos querer criar aí uma geração de robôs, né? Então, como é que faz para ter esse resgate, essa coisa das relações interpessoais, dos sentimentos, do olho no olho? É, eu acho que tem a ver com a convivência. Até fiquei pensando na prática, na hora que a gente faz em casa. A gente pode usar a tecnologia, por exemplo, procurar uma receita de pão. Um pode procurar, o outro pode pegar os ingredientes, o outro vai medindo. A gente está lá com o iPad, com o celular, mas está todo mundo convivendo, participando, entendendo o que tem que fazer, qualquer hierarquia. Eu acho que a gente tem que incluir isso para, enfim, para ter esse contato pessoal no dia a dia. Sim, para não virar só a tecnologia. E tem que chamar atenção, né? Eu vejo a minha filha, que nem é da geração alfa, né? Às vezes quer se comunicar dentro de casa, teclando. Eu falo, não, espera aí, vem aqui, vem falar comigo. Tem que dar umas pontuadas, né, Béia? Porque senão, eles ficam só na tecnologia e esse olho no olho que a Mariana falou desaparece. Acho que as relações virtuais não podem substituir as relações pessoais, né? E eu fui bater um papo sobre gerações com o palestrante Dado Schneider. Vamos ver a entrevista, como ficou. O Dado Schneider é palestrante, pesquisador, super requisitado. Dado, você mora em Porto Alegre, né? E a gente aproveitou uma palestra que o Dado veio fazer aqui em São Paulo para conversar com ele antes de começar essa palestra. Porque o Dado, ele conversa com pais, mães, faz palestras em empresas também e até para adolescentes. Conta para a gente como é que você faz para conversar com todas essas gerações, Dado. Bom, eu sou professor de comunicação. E em comunicação a gente estuda que não é o que a gente diz e sim o que as pessoas entendem. Então, a gente tem que adequar a linguagem a cada público. Eu pego o que eu estudo e o que eu pesquiso e monto o conteúdo com uma linguagem que qualquer público pode entender. Dado, e o que você tem percebido das novas gerações aí, principalmente da geração alfa? Posso falar um pouquinho antes da alfa, da geração Z? Eu costumo dar palestras em universidades, por exemplo. Tem aqueles jovens com 20, 21 anos e eu digo, olha, vocês são a última geração feita do mesmo material que o meu. Vocês velhos vão ficar iguais a mim. Quem veio diferente é esse pessoal que nasceu neste século, que é a geração Z. Só que agora a geração Z, da primeira década, é de um jeito e a geração nascida na segunda década, que você falou que a geração alfa, já é de outro jeito. Então, assim, é muita mudança, é muito complexo e as escolas, os pais e mães e as empresas não estão preparadas para eles. Quais são as principais características dessa geração alfa e que dicas você dá para os pais? Como é que os pais fazem para lidar com esses filhos que são da geração alfa? Vai ser inevitável o fascínio pela tela. Então, assim, deixá-los longe de telas no mundo de hoje é praticamente impossível. Eu brinco que eles, daqui uns 20, 30 anos, já nascerão com uma mutação genética, que esse dedo vai ser mais alongado, porque eles, antes de saber falar e caminhar, eles já estão fazendo assim. É verdade. Então, assim, o que vai acontecer é que as empresas vão ter que absorver essa gente como força de trabalho. Como é que as empresas vão lidar? O século XX era vertical. A autoridade vinha de cima para baixo e a gente respondia por temor. E o século XXI, eu faço esse gesto nas palestras, o século XXI é horizontal. Eles respeitam a hierarquia, mas a autoridade precisa ser conquistada. E eles não temem a autoridade. Então, eles têm uma naturalidade para trabalhar e para trocar informação que nós não tínhamos no século XX. A gente tinha um sábio com quem você está falando, ou manda quem pode, ou obedece quem tem juízo. E eles não. Primeiro que eles não usam e-mail. A geração Z só usa mecanismos de conversação permanente. Então, assim, a empresa que é toda baseada em e-mail, como é que ela vai fazer? A menina, o menino vai entrar lá e em três dias vai achar um saco trabalhar lá. Por isso que tem essas novas ferramentas Trello, Slack, para talvez atraí-los. Porque eles não vão trabalhar no sistema que as empresas trabalham hoje. Dada, eu já assisti algumas palestras suas e você costuma dizer que o mundo mudou bem na sua vez. Que história que é essa? Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto, no século XXI, tenho filhos pequenos, o melhor bife fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E aí eu faço esse gesto, o mundo mudou bem na minha vez. Isso se estende também aos jovens. Quando eu era jovem, eu tinha que aguentar os velhos do século XX, que eram chatos e rabugentos. Então, eu tinha que me adaptar a eles. E agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. E é inevitável isso. Dado, para terminar, você quer deixar um recado para a garotada que assiste ao Papo de Mãe? Quero. Olha aqui, a criança nasce precisando de três coisas. Atenção, amor e limite. Se os pais começarem a não dar atenção, aí o sentimento de culpa não dão limite. Criança nasceu sem limite e precisa de limite. Não tem nada de autoritarismo a mãe dizer, chega ou pare, não suba aí. Entendeu? Então, assim, tenha modos, respeite seus pais. E o melhor bife vai para quem? O melhor bife vai para eles. Interessante isso que ele falou, né? Sobre a geração dele de ser uma geração de transição aí. E eu fico pensando, os pais da geração alfa são pais das gerações, é o quê? E, Y e X, é isso? Isso. E daí, assim, qual o perfil desses pais e como é que fica essa relação com esses filhos? Então, tem uma coisa interessante sobre isso, que, em geral, a grande maioria é dessa geração, né? Os Ys, ou os milênios, são os pais dos alfas, né? Mas, tem algumas coisas que interferem aí. Uma coisa é que a quantidade de pessoas que casam descaso, casam descaso e têm novos filhos. Então, tem muito alfim aí que o pai tem 60 anos, né? Que o pai já é da X, é isso? Não, já é baby boomer. Baby boomer, que é antes de 60, né? Exatamente. Tem uma outra coisa, que é os casamentos cada vez mais tarde. Então, você pode ter casado com 40, ter filho com 45, então... Tem várias gerações entre você e seu filho. Essas crianças são as crianças que têm pais de todas as idades. Olha, foi uma delícia o bate-papo, foi muito importante a gente olhar aí para o futuro, analisar essa geração alfa. Muito obrigada pela presença, Sabrina. Beia, muito obrigada pelas orientações. Obrigada, obrigada. Tem rede social para deixar, Beia? Ou vou deixar o Instagram, que é o mais fácil, que é arroba beia. Tá legal. Tá ótimo. Adorei falar sobre o futuro aqui. Este é o Papo de Mãe, sempre um assunto que nos ajuda com a criação dos nossos filhos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.